Xuxa Falou, Xuxa Falou Nossa, mas agora ou um pouco antes, né? Não é só depois da... Ah, agora, agora? Agora, tá É porque a Xuxa simboliza... Porque ela foi cancelada aqui e rolou com a Xuxa? Ah, foi, né? Eu não sei Faz umas semanas aí É? E rolou uma parada Mas é porque, assim, ela falou um negócio de... Super complicado Tava falando sobre direito... Defesa do direito dos animais E aí ela tava falando sobre testes em animais Como isso é complicado e tudo mais E aí veio aquela coisa É... Um pensamento nazi, na verdade Mas que muita gente acaba tendo Que, assim, ah, por que que não pega Esses criminosos que tão cumprindo pena E coloca pra fazer teste, tipo... Caralho É, ela falou um negócio pesadíssimo, sim Mas que muita gente... Podia oferecer a opção deles Participarem do teste se eles quiserem, né? Então, é porque... Aí é vontade Você tá falando de pessoa e animal, entendeu? Não, mas você pensa que é voluntário Existe nos Estados Unidos? Não, não, voluntário Voluntário, é Tem gente que, né? Ganha uma grana Aliás, vacina do coronavírus Eu tô super voluntária aqui Eu também No dia que tiver, ó Eu tô aqui, não preciso receber nada Só a dose Mas aí ela... Foi um raciocínio Que algumas pessoas têm Mas que elas não encerram Um raciocínio completo E aí não cai a ficha Que, na verdade, você tá falando De uma pessoa, entendeu? Você tá olhando só o crime Você tá olhando o criminoso Você não tá olhando a pessoa Por trás dali E aí ela lançou essa Que tinha que pegar esses criminosos E fazer teste Em vez de fazer os animais Fazer teste Olha, eu... Cumprindo pena Compartilha o sentimento